Música Ué? Cacete, tô ficando calvo, velho AAAAAAAA Melhorou Senhoras e senhores, vocês já sabem que quando temos mais de um vídeo por dia aqui É porque o bagulho ficou louco, tá ligado? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje estou prestes a trazer pra vocês aqui Um furo de reportagem aqui dentro da comunidade de Friday Night Funk Pois é, como vocês podem ver pelo meu belo cosplay Estamos aqui neste exato momento para jogarmos o mod remasterizado da Sky Pois é, esse mod mesmo, aquele mod polêmico que foi deletado Que dá uma porrada de treto, um monte de merda Apesar dos pesares, vocês não podem se esquecer que esse se trata de um dos mods mais aclamados Por toda a fandom de Friday Night Funk E é claro que a galera não ia deixar isso aqui morrer tão fácil, né? Apesar disso aqui não ter absolutamente nada a ver com o criador do mod original da Sky Que já deixou bem claro que não quer saber sobre mais nada a respeito de toda essa treta Uma pessoa extremamente talentosa cujo nome é Gupo Eu espero que eu tenha pronunciado da forma correta aqui De qualquer maneira, o Twitter dele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo Ele se propôs a fazer um mod remasterizado e completamente reinventado aqui da Sky Que pelo que parece, o bagulho ficou muito bonito, tá ligado? Então sou prestes a ver aqui junto com vocês porque a galera viu isso aqui O bagulho mal saiu e já estão me enchendo de mensagem pra jogar essa parada Então eu decidi abrir uma exceção hoje e trazer mais um vídeo jogando esse bagulho louco aqui Então sem mais delongas, já deixa o seu like aqui pra fortalecer o nosso trabalho aqui no canal E ajudar no crescimento do mesmo porque afinal de contas são vídeos todos os dias aqui Sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk E aproveita também pra se inscrever no canal se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade Eu acho que eu matei o meu cabelo, velho Por fim, senhoras e senhores, vamos ver neste exato momento do que se trata Esse bagulho louco Bom, senhoras e senhores, aqui estamos na tela de título desse mod Como vocês podem ver, extremamente diferente do jogo original, não é mesmo? Só que não, tá ligado? É a mesma tela de título, então já cansamos de ver isso aqui Vamos pular direto pro que interessa porque o bagulho vai ser louco, tá ligado? Ok, temos uma mensagem aqui de cara, vamos ver o que que tá falando Sky HD foi feito somente por diversão Eu espero backlash total, eu espero ataques totais O cara já tá esperando, já tá segurando a munição pra galera tirar nele o WTF, velho Mas isso é o que eu queria fazer Então se você vai, tipo, maltratar ou xingar alguém, me xingue Ou seja, como eu já falei pra vocês, esse mod deu muita treta, deu muita merda Por isso que ele tá deixando esse aviso aqui E o cara já tá puxando a responsa pra ele, tá ligado? Eu fui quem quis fazer esse mod, se vocês quiserem falar merda, falem pra mim Achou ruim? Pega eu, tá ligado? Aquele clássico ditado lá que todo mundo das ruas conhece, tá ligado? Not Bebepanzo or The Original Sky Creator Ele não é o Bebepanzo ou o criador do Sky Original E aí tem até um desenho dele, Gooboo, tá ligado? Que nomezinho bonito, né? Parece que eu tô engasgando na baba, velho Bom, então vamos lá Esse mod tem umas irritações pro olho Quer manter as para... Ah, quero, claro Sim, tudo bem Não, meus olhos gostariam de viver outro dia Ah, eu tenho que... Ah, tá, eu tenho que apertar o Enter, tá? Não, pra mim, sem problema nenhum, tá ligado? Acho que eu não vou ficar no chão me debaratendo Igual com o seu bíceo episódio perdido do Pokémon Acho que não vai ser assim, eu espero, pelo menos, tá? Ah, bom, aqui a gente tá na Cade Engine Então a gente pode massacrar setas se for necessário, tá ligado? Vamos aqui direto no Store Mode Não vou nem perder muito tempo aqui A imagem de fundo parece estar igual Cara, tem duas namoradas no tutorial, velho E aqui tem a nossa... A nossa polêmica quase crush, tá ligado? Do boyfriend e a namorada do outro lado Só que ela não tá aparecendo aqui Só tá aparecendo um tracinho ali Acho que deve ter uma versão meio completa isso aqui Se bem que parece que tá completo, mas não sei Só essa parte pode estar incompleta, enfim Sky por arroba BFS E BFS YForever Faz um bom tempo desde que eu joguei o mod da Sky, tá? Então provavelmente eu não vou lembrar de muita coisa Eu lembro dos pontos-chaves, assim, do mod, tá ligado? É, mas enfim Vamos lá, então Eu vou no modo hard Porque o bagulho é louco, tá ligado? Três músicas aqui YForever Sky e Manifest Então Bora lá Bora lá que eu quero treinar as minhas habilidades Dedais Contra Sky Sky HD Remaster Rap... Mano Ó, eu falei pra vocês que o bagulho tava muito bonito, velho Olha o visual Absurdo disso aqui Parece outra coisa Parece O... Parece outro jogo que eu tô jogando Tá ligado? Tá totalmente remasterizado Então vamos lá Ahn... Bip? Funcional! O shift funcional! O meu shift ele tá muito funcional aqui Inclusive até esquipei uma fala sem querer Apertando o shift Bobbop? Ahn... Ok Tá Caralho Olha essas animações Que linda, velho Pra quem não sabe Eu vou explicar o contexto pra vocês, tá ligado? A Sky, basicamente Ela é uma fangirl extrema do Boyfriend Do Friday Night Funk, né? É... E basicamente ela queria ser... Ela quer ser esposa dele Tá ligado? E esse é o meme, basicamente Só que qual que é a treta que deu? Eu vou explicar pra vocês Quanto a gente toca essa música Porque... Parece que a música é a mesma Ou pode ser uma música diferente, tá ligado? Mas... Eu acho que é a mesma música No final das contas Ahn... Basicamente o que acontece A Sky, ela foi uma personagem criada Por uma usuária chamada BF's Wife Forever, tá ligado? E... A BF's Wife Forever Eu acho que ela tem tipo Vai... 12, 13, 14 anos É uma criança, tá ligado? Que criou esse personagem Que é extremamente From Girl, tá ligado? Do Boyfriend E... Aparentemente o que acontece O criador tinha deixado claro Que ela tinha 12 anos de idade É a Sky A Sky, tá ligado? Apesar de que tem umas controvérsas Porque, tipo assim... Deixa eu tentar... Deixa eu tentar explicar, assim Porque tem muita gente Que ficou meio confusa com isso Pelo que eu entendi, tá? Espero que eu esteja correto aqui O criador que fez o mod original No meu vídeo de polêmica De Friday Night Funk, inclusive Se você ainda não assistiu Vai ver Tá aqui no canal É bem recente Eu acredito que vocês vão gostar bastante Eu só tenho dois adentos pra fazer Mas eu vou deixar pra fazer No meu segundo vídeo de polêmicas Tem algumas informações Que estão meio corretas Apesar de não serem algo Tipo, caralho Nossa, Gabi Você vacilou de pra caralho Aqui, tá ligado? É... Só são informações As que eu preciso fazer adentos Mas no final das contas Acaba não mudando muito A situação final Do que aconteceu Mas, enfim É outro papo Eu tô me divagando aqui Eu gostei que agora Ele colocou um fundo De fato, tá ligado? Parece a sala de treinamento Dos X-Men, velho Tá bonito demais E ficou rosa O ícone embaixo Parece que tá o mesmo Tá ligado? Não mudou o ícone de baixo Mas, enfim Ai, que fofa Kawaii desonha Mano Caralho Parece muito anime Essa porra, velho Os traços disso aqui Tão muito lindos Muito, velho Bip Hã? Bip Mandou tomar no cu O que você quer dizer Com você não quer sair comigo? Bop O que você quer dizer Que você está num relacionamento Você não tá vendo Minha namorada na sua frente Filha da puta Você tá vendo Minha namorada na sua frente Você trouxe a gente pra cá Por que você trouxe ela E não só eu? Tá ligado? Você trouxe os dois Você já sabia, né? Então foda-se, tá ligado? Bico Não, não, não Espere Eita porra Tá, dá pra ver que agora Ela está diante de uma rejeição Tá ficando meio puta E ainda continua cantando com a gente Caralho Dá pra ver que ela já tá bem desconfortável Vamos lá Ah, inclusive eu meio que cometi uma gafe Que teve um mod Que eu falei que tipo Nossa Eu nunca tinha visto um personagem Mudar de expressão No meio da música Assim, tá ligado? Tipo Um personagem que no meio da música Ele vira outro personagem Meio que assim Não é vira outro personagem Ele muda de expressão e tal Só que isso aconteceu pela primeira vez No mod da Sky E eu não lembrava A galera me corrigiu bastante aí Tá ligado? Então é tanto mod Que às vezes a gente esquece uns bagulhos Tá ligado, galera? A idade Sabe como é que é? Eu tenho 47 anos já, pô Aí, ó Ficou puta Tá vendo? Já mudou Agora ela tá muito puta, velho Nossa, velho Vamos lá Pior que as músicas da Sky São muito boas Apesar desse mod Do mod original ter sido Feito como uma piada As músicas são fenomenais, velho E também O bagulho Vocês vão ver Vai ficar bem creepy No final, tá ligado? Seria tão mais foda Se tipo A pessoa tivesse utilizado Os sprais do Friday Night Funk HD Tá ligado? Ia ficar tão mais foda Tá ligado? Porque ia casar Muito perfeitamente, velho Tomara que tenha isso Na verdade, posteriormente Um crossover dos dois Seria épico, velho Porque aí casa Perfeito, tá ligado? Muda os diálogos Bota uma história aqui ali Bota uns obstáculos A Sky tacando, sei lá Tá, ela largou o microfone Agora fodeu, galera Nossa, ela Ela tá soltando Biakugã Tá com os bagulho Embaixo do olho Agora, velho Caralho E a sobrancelha Tá em cima do cabelo Pra quê? Biop Então Essa namorada idiota Que está mantendo você Longe de mim? Bebe Ele dá uma gorfada Na boca Dois pontinhos Não importa Eu só vou manifestá-la Pra longe Biobu Significa que a sua Preciosa Pequena namorada É tão boa Quanto Tipo, ah Foda-se Foi embora Foi pro saco Tá ligado? Foi pro Escafundel Do Judas Foi lá Pra puta que pariu E além Tá ligado? De vez Agora vai manifestar O Super Saiyajin Caralho Essa porra é nova Esse bagulho É atrás dela Aí, mano Caralho Usou o Jutsu Das Sombras Mortal Clone Vezes 3 Caralho Olha esse Sky.z Que da hora Meu nobre E a namorada crucificada Pra quem não sabe Isso aqui é uma arte Bem popular Da BF's Wife Forever Tá ligado? Ela desenhou a namorada Crucificada O cara botou isso No mod Tá ligado? Você roubou A namorada De mim E agora Você vai pagar Pagar quanto? Débito? Crédito? Pix? Ah Que fofo Vamos para a última Música logo Você cala a boca Ah Imagine Imagina você Tendo que forçar Um cara Para amar A sua cara feia Tanto de dentro Quanto por fora Tá ligado? O que? Eu vou fazer você Comer essas palavras Esse dedinho Do meio Da namorada Vai lá Pro dangarom Pra sua filha Da puta Caralho Meu Deus Eu não lembro Eu não lembro De ter esse diálogo Aqui Isso aqui é novo? Melhor ainda A sua O seu Sua bunda feia Sua bunda Feia pra caralho Poderia caber Num short Meat Canyon Não sei o que é Tipo um short Grande Short Tamanho GGGG Plus Garota Você faz um Um personagem Original de um Brony Que no caso São os fãs de My Little Pony Parecerem uma Masterpiece Comparado com Seu cosplay De Ursula Nossa Caraca Isso não é Não namorado Novamente Ele está Crucificado Por que você Está questionando Deixa eu xingar Deixa eu xingar É mais engraçado Você pega Uma tirada Que ali Usa Deixa eu xingar Não se preocupe Meu querido Namorado Você nem vai Ter que se preocupar Com ela Falando Merda Bargame Basement E Anderichan Eu não sei Eu não sei A tradução Disso Mas enfim Cai a boca Bru Eu quero dizer Beep Ok Vamos lá Manifeste Galera Última música Nossa Essas animações Dela Estão muito Loucas Caralho Vamos lá Vou tentar focar Segura Que a Anderichan Está puta Calma Está tudo bem Eu prometo Que vai ficar Tudo bem Volto a fazer Seu dever de casa O professor Está chamando Vai lá Caralho Eu não gosto De nota Vocês sabem Que eu não gosto De nota rápida Mas tudo bem A gente está Tancando Por enquanto Nota D Nota D De doeu até em mim Esse fora Que ela deu Meu Deus Eu estou na metade Eu vou morrer Eu vou morrer Ok Recuperamos Eu estava passando Muito rápido Essas notas Duplas Está ligado Vamos lá Eu sei que eu posso Massacrar setas Mas eu estou tentando Não fazer isso Tá ligado Quero treinar Minhas habilidades ninja Aqui Não é só você Que está com o clã Jutsu das sombras Versão 3.0 Não minha filha Eu sei dedilhar Esse teclado Logo eu sou melhor Que o salsicha Vai Solta a babra Puta que pariu Ai eu perdi as notas Que eu fiquei olhando Para o sprite dela Sai no fogo da mão Vai soltar um Vai soltar um Kamehameha do fogo Esse Liu Kang Segura Você me deixou um pouco Em choque Esse mundo de no Boa Foi Passamos 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 Yes Bad Bad Por que eu peguei Bad end Você está forçado A viver no manifesto Com a sua frangão E a sua namorada Tomou no cu Peguei bad end De novo Que legal Coisa bonita Como será que é O good end Isso aqui Bom seguinte senhoras e senhores Eu acabei descobrindo aqui Que não existem somente Dois finais Mas sim quatro Tá ligado O primeiro que é o final ruim A gente já viu Tá ligado A gente ficou na bosta Literalmente O segundo final Que no caso seria o final bom Eu não sei como você consegue ele Mas de qualquer maneira Tá aqui o final bom Tá ligado Vamos dar uma olhada O que está escrito aqui Você derrotou a fangirl E levou a sua namorada Para fora do manifesto E foi para casa Para comer o Andy Tá ligado O Andy não é uma pessoa O Andy é um restaurante Muito gostoso Por sinal Pelo que eu escuto falar Tá ligado Ainda vou comer lá um dia Mas enfim Os outros dois finais São muito bons Porque tem o final pico Que mostra literalmente O pico dentro de um carro Atropelando a porra Tá ligado E com os dizeres ali Pico sempre vence Mesmo que ele não seja convidado Aí meu consagrado A gente chegou num consenso aqui Aí a gente concorda O pico sempre vence Dependente do que aconteça Tá ligado O pico sempre aparece e vem Foda-se Pode ser a luta contra o satanás Tá ligado O pico vai vencer O quarto e último final É esse final que vocês estão vendo agora aqui Que no caso É o namorado amendoim Pra quem não sabe Isso aqui é uma piada Com um dos desenhos Da BF's Why Forever Lembra que eu falei Que ela desenhou A namorada crucificada Isso aqui foi um desenho dela também Que é o namorado Verso amendoim Cabeça de amendoim Todo estourado na calçada Tá ligado Definitivamente Eu deveria ter pegado Final amendoim Pela minha performance Perfeita e quase que Espetacular Aqui nesse jogo Tá ligado Então É isso E esse foi Senhoras e senhores O fantástico e maravilhoso Mod remasterizado Da Sky Brother Tá muito lindo Isso aqui Tá ligado Parece literalmente Que isso aqui foi tirado Do mod do Friday Night Funk HD Tá ligado Novamente Eu quero muito ver Uma espécie de crossover Talvez uma reimaginação Da personagem lá Espero que não dê problema Pra nenhuma das pessoas Inclusive pra quem fez Esse mod remasterizado Meus parabéns Você é extremamente talentoso As animações Os desenhos Tudo ficou Foda pra cacete Eu gostei especialmente Dos finais Tá ligado Ficou muito bom Mas enfim galera Novamente Essa personagem da Sky Já deu muito o que falar Pra fonda de Friday Night Funk Então novamente Tudo que aconteceu Com o mod original Foi uma merda Tá ligado Então eu espero Que isso não se repita Absolutamente com nenhum Dos mods Apesar de eu achar Que infelizmente Vai ser o caso Tá ligado Mas eu espero Que não se repita E eu espero Que a galera Fique de boa Vai cada um pro seu lado Tá ligado Fica bem Porque pra mim Quanto mais mods Fantásticos Como esse daqui Como o da Sky original Foi melhor pra gente E melhor pra todo mundo Também Mas enfim galera O que vocês acharam No mod da Sky Remasterizada HD Master 1080p 60fps Por semana Tá ligado Aproveita pra deixar Embaixo nos comentários O que você achou Desse mod Já deixa um like Nesse vídeo Se você gostou De fato dele Porque aqui A gente traz Tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente Sobre Friday Night Funk Inclusive O pico vencedor Tá aqui na minha blusa Tá ligado Não se esquece De visitar a nossa loja O link tá aqui Embaixo na descrição Se tu quiser Uma roupa tão linda Quanto essa daqui Tá ligado E se inscreve no canal Se você não está inscrito Pra não perder Nenhuma novidade Tá ligado Tô falando rápido demais Meu cabelo tá desarrumado Dito isso Eu vou me despedindo por aqui Tem que fazer um alisamento Tem que fazer uma hidratação No meu cabelo Tá ligado E a gente se vê No próximo vídeo galera Então um beijo pra vocês Valeu, falou Até mais E tchau